Teus olhos que eu adorava tinham maldade Os lábios que já deixei onde estarão? A tua ausência querida traz minha saudade Minha alma se desespera na solidão Pensei que já te perdi para toda a vida O meu castelo de sonhos já foi ao chão O dia em que tu voltais arrependida Talvez seja muito tarde para o perdão Partiste para sempre talvez Chorei o vosso amor Jamais perdoarei outra vez Deixei de ser um sonhador Pensei que já te perdi para toda a vida O meu castelo de sonhos já foi ao chão No dia em que tu voltais arrependida Talvez seja muito tarde para o perdão Partiste para sempre talvez Chorei o vosso amor Jamais perdoarei outra vez Deixei de ser um sonhador Teus olhos que eu adorava tinham maldade Os lábios que eu adorava tinham maldade